O Benfica de Evie Proeira prossegue no sonho da Liga dos Campeões. Depois de ter afastado o Pauoc da Grácia, a equipa feminina do Benfica venceu na quarta-feira, dia 18, em Bruxelas, o Anderlecht por 2 a 1. A Cabo de Ana, que ainda recupera de uma lesão, não esteve presente no encontro. Evie demonstrou o seu contentamento nas redes sociais. Ontem fizemos história. Estamos nos 16 aves da final da Champions League. Um sonho realizado e uma conquista que nos enche de orgulho. Particularmente, para mim, está a ser um momento memorável, apesar de não poder estar com a equipa por forças maiores, mas em breve, se Deus quiser, vou estar de volta, escreveu. O Benfica avança agora para os 16 aves da final da competição, com o sorteio agendado para o próximo dia 24 de novembro. A União de Leiria de Babanco e Cuca protagonizou, na sexta-feira, dia 20, a primeira grande surpresa na presente edição da Taça de Portugal, ao vencer o Portimonense da Primeira Liga por 1 a 0 em jogo da terceira eliminatória da prova. Um golo de Rui Gomes aos 80 minutos foi o suficiente para a equipa leirense, nona classificada da Série E, do Campeonato de Portugal seguir em frente. Recorde-se que Babanco e Cuca reforçaram o clube este ano. Dodo Soares apontou um dos golos no empate a duas bolas do Hamrun Spartans com Rabanians em jogo da jornada 8 da Premier League do Malta. O extremo calvordiano marcou aos 22 minutos o segundo golo do seu clube, golo que fez o 2 a 0. Rabanians viria a marcar dois golos aos 29 e aos 80 minutos para empatar o encontro. A equipa do calvordiano ocupa o quarto posto da prova com 15 pontos menos dois pontos que o primeiro classificado. O Broughton FC United qualificou-se no sábado, dia 21, para as semifinais da competição nacional da UPSL Divisão 1. A equipa do Broughton, que sagrou-se campeão da Divisão Patriota na semana passada, venceu o Syracuse FC por 2 a 1 em jogo da final da Conferência Nordeste. Os pupilos do treinador Hermínio Furtado preparam agora para defrontar o campeão da Midwest Conferência, o Detroit United FC, no dia 5 de dezembro. Jair Semedo Monteiro, mais conhecido por Yannick, revelou em entrevista ao jornal o jogo que gostaria de vestir as cores dos tubarões azuis. Espero vir um dia jogar pela seleção de Cabo Verde. Sei pelo menos que estive entre os pré-convocados quando joguei no Beira-Mar, disse o médico dos Salgueiros. Yannick, de 24 anos, nasceu na ilha de Santiago, entrou para o futebol pela porta da escola Epif, mudou-se depois para o Celtic da Praia e em 2014-2015 foi contratado pelo Santa Clara. A adaptação custou pela distância da família e um ano envolvido estava no marítimo entre a equipa B e C. Mudou-se depois para a União da Madeira e depois para o Beira-Mar, antes de reforçar o plantel sênior dos Salgueiros para a época 2020-2021. O Real Madrid do Eddie Walter Tavares, Big Eddie, conseguiu na sexta-feira sua quinta vitória consecutiva na Liga Europeia de Basket. ao vencer o Fernandes Batch por 94-74. O Internacional Calverdiano contribuiu com 13 pontos, 6 ressaltos e 3 desarmes de lançamento na vitória. A equipa do posto meiense ocupa a quinta posição da prova com 6 vitórias e 4 derrotas. Mais uma boa exibição de Ivan Almeida é a condor na vitória do Anwell. O Internacional Calverdiano contribuiu com 24 pontos, 14 ressaltos e 2 assistências na vitória de 86-78 do seu clube sobre o asseco Arcagania. A condor continua a brilhar no básquet da Polónia. Melhor. Mais uma boa exibição deuhan Almeida. E aílástich que quedou na década daför. O Internacional Calverdiano.